Entre 130 mil e 150 mil pessoas aqui hoje. A cada dia que passa, eu acho que... A cada dia que passa, a gente acha que Deus não pode mais... Aliás, não é questão que não pode. A cada dia que passa, a gente já acha que Deus já fez muito pra gente. Chegar até aqui e cada dia Deus nos dá mais chance e nos mostra que cada dia que passa, a gente colocando Deus na frente, a gente colocando Deus em tudo que a gente faz. Com certeza, as coisas vão... Deus vai abrindo caminhos, as coisas vão abrindo, as portas vão se abrindo. Uma porta se fecha, dez abre. E eu nunca imaginei na minha vida, na história da minha vida, chegar a 1% do que o Gustavo Lima é hoje. E nunca imaginei na minha vida que um dia a gente botaria o recorde de todos os tempos do São João daqui de Campina Grande. A cada dia que passa, eu tenho um desafio comigo mesmo. A cada dia que passa, eu tenho um desafio com a minha mente, com o meu profissional, com o meu trabalho. E cada dia eu quero entregar mais o meu trabalho, cada dia que passa, eu quero me doar o máximo pra vocês. Então, obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim, obrigado por esse carinho, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Vocês não imaginam o tanto, o tanto que é gratificante. A gente saiu de casa, hoje foi o aniversário do meu filho, meu filho mais velho, o São Gabriel. E levar essa vida longe de casa, levar essa vida longe da família. Viva o Gabriel! E ontem a gente estava fazendo show lá na Bahia, e eu não pensei duas vezes antes de voltar pra Goiânia. E fazer uma surpresa pra ele, porque ele sempre acorda às seis e meia da manhã, ele tá de pé. Às seis e meia ele acorda, eu cheguei e ele esperava. E a cada dia que passa, tá ficando mais complicado essas viagens, todo dia é avião, todo dia são esses voos de madrugada, de noite. Nós temos a prova disso que aconteceu em 2015 com o nosso irmão Cristiano Araújo, que aconteceu agora com o Gabriel Diniz. E assim, a parte que nos motiva é a parte, a hora que a gente chega aqui em cima do palco e canta pra vocês. Que a gente recebe esse carinho, que a gente recebe esse amor. Mas confesso pra vocês que a vida longe de casa, a vida longe da família, não é fácil. E só vocês que podem nos fazer felizes fora de casa, quando a gente chega aqui e recebe todo esse carinho do mundo. Aí faz tudo valer a pena. Então, né, é verdade? Eu fico muito feliz. Obrigado de coração por tudo que vocês vêm fazendo por mim. O estado da Paraíba, eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme com esse estado, com essa Campina Grande. Com a galera de Patos. Tem alguém de Patos aqui hoje, tem? Só lembrando que dia 9 de novembro, o Gustavo Lima vai estar voltando aqui em Campina Grande pra gente fazer um show pra vocês. 9 de novembro, pode colocar aí que a gente vai estar de volta. E a vida é assim. Vamos viver a vida como se fosse o último dia. Perdoe enquanto é tempo, ame enquanto é tempo, dê atenção enquanto é tempo. Já ligou pro teu pai hoje? Não? Então liga pra ele. Liga pra ele, talvez ele vai ganhar um dia com a sua ligação. Ele tá no céu? Então reza uma prece pra ele, reza uma ave maria, reza uma oração pra ele. Ok? Como também você, eu perdi a minha mãe em 2015, eu sei a falta que faz. Então dê atenção, dê amor, dê carinho como se fosse o último dia da sua vida. Porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Tarde demais. Ame enquanto é tempo, perdoe enquanto é tempo. A gente nasce sem nada, no meio disso a gente briga por uma coisa que não é nossa. E no final a gente vai morrer e não vai levar porra nenhuma. Vai ficar tudo aqui. E o que sobrar ainda vai dar é briga pra repartir com os outros. Né? Então vamos ser felizes, vamos amar e vamos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Fechou? Porque, aliás, a vida é um mundo de ilusões, é um mundo de ilusões, né, Lendel? Não deu certo comigo? Não dá certo com ninguém? O meu zíper tá aberto? Ah, por que eu tava cantando com o zíper aberto? Vocês viram agora? É porque eu tô andando pra um lado e pro outro, aí caiu. Vamos lá, vamos lá, essa aqui eu quero dedicar pro nosso irmãozinho que já tá fazendo muita falta, vai fazer muita falta. Essa, eu queria pedir uma salva de palmas. E na hora que vocês chegassem em casa, eu queria que vocês rezassem a prece, rezassem a oração Pela alma do nosso irmão Gabriel Diniz. Alô, Gabriel, essa é pra você, bebê! Alô, Gabriel, essa é pra você, bebê! Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a pão da flor, só quero isso e você for. Tô pra cima, diz, vai! Quando eu não fecho a era, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. E quando eu não fecho a era, caiu de fato a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. Gabriel Diniz! Gabriel Diniz! E quando eu não fecho a era, caiu de fato a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. E quando eu não fecho a era, caiu de fato a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. E quando eu não fecho a era, caiu de fato a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. E quando eu não fecho a era, caiu de fato a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. E quando eu não fecho a era, caiu de fato a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço. E quando eu não fecho a queda, eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço.